Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando cê sorri o motivo não é mais eu Que quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem mais amor na nossa vida Melhor terminar, cada um com si Um ponto final, às vezes é o começo e não é o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Caste e amor, são duas coisas que não servem frio Cerrado em produções, a máquina do sucesso nil Já percebeu que quando cê sorri o motivo não é mais eu Que quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem mais amor na nossa vida Melhor terminar, cada um com si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, café e amor Café e amor, são duas coisas que não servem frio Melhor terminar, cada um com si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio É paixão errada, brilhinho É sofrência demais Alô, paredão carador Paredão calo som Estourada é nós Escuta essa letra, menino Aí tem sentimento Lini Martins, a lora do poder A gente conversa sem usar palavras Só bem no olhar E quando cê prende meu cabelo em tuas mãos É roupa no chão A gente conversa como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde eu tô e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Vem com a loura Vem com a loura A gente conversa sem usar palavras A gente conversa sem usar palavras Só bem no olhar E quando cê prende meu cabelo em tuas mãos É roupa no chão A gente conversa como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde eu tô e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Foca nessa letra menino Aqui tem sentimento Antes de sair por essa porta Tenta se lembrar de todos os minutos E das nossas horas que passamos juntos Só eu e você Poderia te pedir pra você ficar Pra gente conversar Pra gente se entender Pra você entender que eu Quero minha vida com você Mas você Nem lembra de todos os momentos Que passamos juntos Só eu e você Vou deixar O seu caminho livre Pra você escolher Mas tem que ser agora Pra não se arrepender E querer voltar Vamos deixar o tempo passar Porque eu sei que vai cair A ficha E você vai voltar Me pedindo pra ficar E você vai voltar Me pedindo pra ficar E vai e vem Lene Martins A loura do poder A loura do poder Antes de sair por essa porta Tenta se lembrar de todos os minutos E das nossas horas que passamos juntos Só eu e você Só eu e você Poderia te pedir pra você ficar Pra gente conversar Pra gente conversar Pra gente se entender Pra gente se entender Pra você entender Pra você escolher Pra você escolher Mas tem que ser agora Pra não se arrepender E querer voltar Vamos deixar o tempo Vamos deixar o tempo passar Porque eu sei que vai cair A ficha E você vai voltar E você vai voltar Me pedindo pra ficar E você vai voltar Me pedindo pra ficar Lene Martins A loura do poder Salto 15 Ela tá causando Rebolando Não tá nem aí Se estão gostando Ela tá postando Carinha de princesa Mas já fez muito marmanjo Sofre Ela sabe fazer Se preparar Ela vai descer A piagem perfeita Close no batom A mãe tá on A mãe tá on Ela já tá dançando Pode aumentar o som A mãe tá on A mãe tá on Maquiagem perfeita Close no batom A mãe tá on A mãe tá on Ela já tá dançando Pode aumentar o som A mãe tá on A mãe tá on Alô paredão Alô paredão imperador Paredão galo som Estourada nós Filho Lene Martins A loura do poder Vem no pisei Salto 15 Ela tá causando Rebolando Não tá nem aí Se estão gostando Ela tá postando Carinha de princesa Mas já fez muito marmanjo Sofre Ela sabe fazer Se preparar Que ela vai descer Maquiagem perfeita Close no batom A mãe tá on A mãe tá on Ela já tá dançando Pode aumentar o som A mãe tá on Maquiagem perfeita Close no batom A mãe tá on Ela já tá dançando Pode aumentar o som A mãe tá on A mãe tá longa Telefone do sucesso, menino 75992633391 E vai, vem, vai! E essa é nossa! Quem tá apaixonado aí Quem tá desmantelado aí Vou pegar o meu carro Vou curtir a vida Ai, papai, que eu bebo Quem tá apaixonado aí Quem tá desmantelado aí Vou deixar de besteira Vamos curtir a vida Tem coisa melhor pra você Lini Martins, a lora do poder Tome desmantelo E vai, vem, vem! Estourada, ela espelhou Quantas vezes eu feito uma boba Fiquei ali chorando por você Você me deixa em casa e vai para a balada E eu feito boba te esperar Mas agora isso é passado O desmantelo tá todo dobrado Se embora se arrumar Traz o atão pra eu botar E desce uma pra eu tomar Quem tá apaixonado aí Quem tá apaixonado aí Quem tá desmantelado aí Pegar o meu carro Vou curtir a vida Ai, papai, que eu bebo Quem tá apaixonado aí Quem tá desmantelado aí Quem tá desmantelado aí Quem tá desmantelado aí Pra você Quantas vezes eu feito uma boba Fiquei ali chorando por você Você me deixa em casa e vai para a balada E eu feito boba te esperar Mas agora isso é passado Mas agora isso é passado O desmantelo tá todo dobrado Se embora se arrumar Traz o atão pra eu botar E desce uma pra eu tomar Quem tá apaixonado aí Chora, quem tá desmantelado aí Pegar o meu carro Vou curtir a vida Ai, papai, que eu bebo Quem tá apaixonado aí Chora, quem tá desmantelado aí Ou deixa de besteira Vamos curtir a vida Tem coisa melhor pra você Quem tá apaixonado aí Chora, quem tá desmantelado aí Vou pegar o meu carro Vem por curtir a vida Ai, papai, que eu bebo Quem tá apaixonado aí Chora, quem tá desmantelado aí Ou deixa de besteira Vamos curtir a vida Tem coisa melhor pra você Eu quero é poder Eu quero é poder Quando eu chego na balada Eu sou a loura do poder Eu quero é poder Eu quero é poder Quando eu chego na balada Eu sou a loura do poder Ferrari Produções A máquina do sucesso Lini Martins A loura do poder Eu compro uma Ferrari Eu compro o que eu quiser Eu sou a galeguinha Que a macharada quer A recalcada inveja E começa a falar Porque os homens querem Comigo namorar Eu quero é poder Eu gosto do poder E quando eu chego na balada Eu sou a loura do poder Eu quero é poder Eu quero é poder E quando eu chego na balada Eu sou a loura do poder Eu quero é poder Eu quero é poder E quando eu chego na balada Eu sou a loura do poder Eu quero é poder Eu quero é poder E quando eu chego na balada Eu sou a loura do poder Ferrari Produções A máquina do sucesso Eu compro uma Ferrari, eu compro o que eu quiser Eu sou a galeguinha que a macharada quer A recalcada inveja e começa a falar Porque os homens querem comigo namorar Eu gosto é do poder, eu quero é poder E quando chego na balada eu sou a loura do poder Eu quero é poder, eu quero é poder E quando chego na balada eu sou a loura do poder Eu quero é poder, eu quero é poder E quando chego na balada eu sou a loura do poder Eu quero é poder, eu quero é poder E quando chego na balada eu sou a loura do poder Eu quero é poder, eu quero é poder E quando chego na balada eu sou a loura do poder Eu quero é poder, eu quero é poder Vem com a loura, vem com a loura Telefone do sucesso 7381972931 Ou 7491108421